Jorge Sampaoli busca solução para meio-campo do Flamengo durante o treinamento, o argentino testou Vitor Hugo e Matheus Gonçalves entre os 11 iniciais. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pablo Rafael. Além da prole, Sampaoli fez uma mudança importante no meio-campo do Flamengo saiu Vidal e saiu Eric Pulgar. Diante disso, o camisa 5 formou a meiuca com Thiago Maia e Gerson. Vale ressaltar que Arturo foi um dos jogadores que mais receberam críticas da torcida rubro negra após a partida contra o Nublense pela Libertadores. Livres das dores, os atletas normalmente participavam das atividades no Ninho CT do Urubu e assim, devem reforçar o time Flamengo para enfrentar o Cruzeiro. Em busca de mais três pontos para tocar o pelotão do fronte brasileiro, Mengo entra em campo neste sábado contra o Cruzeiro. Estreia no Pay Per View também exibe o jogo.